Mulheres que voam, mulheres que lutam, mulheres de fogo, bruxas, mudam nosso nome, mas o significado do que a gente é sempre vai ser o mesmo. Somos mulheres livres. A maioria das bruxas contemporâneas talvez não use mais chapéu, nem ande em vassouras, nem se vista só de preto. E principalmente, a nossa luta até aqui é pra que a gente não precise mais se esconder. Somos mulheres que temos coragem de pisar nesse mundo, de existir nesse mundo, de dividir nossas ideias, de compartilhar e construir juntas nossas opiniões. Somos mulheres que temos coragem de amar outras mulheres, de estarmos umas ao lado das outras. Nós somos as cientistas que descobrem estrelas, as cantoras que têm as músicas mais ouvidas, as escritoras com livros traduzidos para 20 línguas, as escritoras que ainda nunca publicaram nada. Nós somos as mães e as que não querem ser mães, as que se divertem, as que sorriem, as que dançam. Nós temos todas as cores, todas as classes sociais, todas as plasticidades, estamos em muitos lugares. As bruxas são as feministas dos nossos tempos. Ou seria o contrário? Eu só sei que a gente não queima mais na fogueira. A gente ferve na pista.